É, né, Blue? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas, que hoje, né, Blue, não vai ter nada de calopsita. O nosso tema de hoje vai ser falando sobre como é ter agapornis, o que eu aconselho sobre como ter agapornis, né? Como é que a gente tem que cuidar de agapornis, se vocês podem colocar agapornis com outras aves, né? Principalmente colocar agapornis com calopsitas, já que é um tema que muitos de vocês vivem me perguntando, o vídeo de hoje vai ser a respeito disso. O Blue é baderneiro, a Shira é mais tímida, tá? Mas, enfim, eu tô aqui, então, hoje com o Blue, que é o machinho Rosé e Collis que tá aqui em cima, né, Blue? E a Shira, que é a parceira personata dele, que nem é mais tímida, tá tendo a gaiola. Então, bora começar o vídeo de hoje. Já que vocês vivem me pedindo pra falar um pouquinho mais sobre os agapornis, é por isso que estou com os dois aqui dentro do quarto hoje, porque os dois estão de asa comprida, então eles podem sair voando, como vocês já estão vendo o que o Blue tá fazendo. Mas, enfim, já adianto pra vocês no início do vídeo, que eu não sou especialista em agapornis, ok? Eu manjo de calopsita. Eu sei falar bem de calopsita, já fui criadora de calopsita, tenho calopsitas hoje como pet, então eu entendo bastante de calopsita. Os agapornis, eu gosto dos agapornis, mas eu não sou a maior conhecedora de agapornis. Tanto que eu não sei falar de mutação de agapornis, não sei como identificar comportamento, sexo dele direito. Então, assim, eu vou trazer pra vocês o meu olhar, como dona mesmo de agapornis, como é que é ter essas duas figurinhas. Vou contar um pouquinho da história dos dois e também, né, falar sobre as curiosidades a respeito de coloca ou não coloca com calopsita, como é que a gente trabalha com eles com enriquecimento ambiental e assim vai, tá bom? Gente, primeira coisa que eu quero falar é um pouquinho da história dos dois, tá bom? O blusinho que estava agora na minha cabeça, ele é mais manso, ele é mais dado. Tem a ver pelo fato dele ter sido adquirido quando era filhote e ser criado na PAP pelo antigo dono, mas também pela subespécie dele, tá bom? Isso de maneira geral. O que eu quero dizer com subespécie? Existem vários tipos de agapornis, dentre deles, né, o personata, o zaycolis, o fischer e mais outras demais subespécies. Olha, oi, Blue! Oi, Blue! Gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que o blusinho que está na minha mão aqui é um zaycolis macho, né? O Blue, ele é bem mansinho, isso porque ele foi adquirido ainda filhote na PAPA e no caso, o Blue, eu falo que ele é adotado, porque no caso, o Blue veio de uma outra pessoa que é amiga minha, essa pessoa na época, o Blue tinha uma parceira antes da Shira, né, essa é a história do Blue, e infelizmente a fêmea do Blue morreu de, acreditamos, ovo preso, né? E aí o dono do Blue falou, olha, eu não tenho outro Agapones pra fazer companhia, você quer adotar o Blue, já que você tem uma fêmea, aí no final eu acabei aceitando o blusinho, né, e o blusinho hoje ele é bem mais manso e apegado à minha pessoa do que a Shira, que é a minha fêmea de personata. Na verdade, ela é muito ciumenta com o macho dela, tá vendo? Daqui a pouco ela vai vir aqui e descer o porro em mim, porque ela morre de ciúme do Blue. Então, enfim, gente, essa é a história do Blue, ele é adotado e que eu amo com muito carinho, né, filho? Olha, Blue! Diferentemente das calopsitas, dos Agapones, pelo menos os meus, eles não gostam muito de carinho, assim, na cabeça, eles gostam de ficar perto, o Blue principalmente, ele é muito observador, toda hora ele tá de olho em mim, e a Shira é observadora, só que ela é observadora com o Blue. A minha história com a Shira é que eu fui na Pet Shop e adquiri a Shira, paguei por ela, e no caso, me venderam como se fosse uma Agapones personata, e é por isso que eu falo que é uma Agapones personata, gente. Agora que eu já falei um pouquinho da história deles, eu vou comentar como é que é ter esses dois Agapones em casa, e se você tá pensando em ter Agapones, eu vou te dar algumas dicas práticas de como escolher o Agapones. Primeira coisa, aqui então, eu tenho uma fêmea e um macho, os dois são de diferentes subespécies, tá bom? Gente, tem várias subespécies de Agapones por aí, contudo, as mais comuns no Brasil são o personata, o Fischer e o Roseicolis. Aqui no caso, o Blue, que tava na minha mão, ele é um Agapones Roseicolis, e a Shira, como eu já falei, é uma personata. Essas subespécies possuem temperamentos diferentes, isso conversando com outros donos de Agapones, a gente chegou a uma conclusão. Das subespécies, o Roseicolis normalmente é o Agapones que é mais calmo, mais tranquilo, e mais dócil, mais fácil de amansar. Não que os outros, como o personata e o Fischer, não possam ser mansos, contudo, conversando com outros donos de Agapones, a gente concluiu que o Roseicolis, no geral, ele é mais tranquilo, mais fácil de amansar. Dentro ainda dessa área de temperamentos, no geral, machos e fêmeas possuem sim temperamentos diferentes. Normalmente, os machos de Agapones, seja de qualquer subespécie, eles são mais tranquilos, e mais de bem com a vida, do que as fêmeas. Conversando com veterinários, e também com outros donos de Agapones, o que a gente nota? Que as fêmeas dos Agapones, seja uma fêmea de Roseicolis, uma fêmea de Fischer, uma fêmea de Pressionata, são aves mais territorialistas. Isso, as fêmeas. As fêmeas, normalmente, elas são mais fogo no zóio, né? Que os machos de Agapones. Ele olhou torto pra mim. Não é uma boa ideia olhar pra Tommy Shelby dessa forma. Então, isso reflete, de maneira geral, em uma diferença gritante entre os dois. Então, normalmente, o macho, ele vai ser mais de boa, mesmo que ele seja arisco, não vai ser uma ave que vai tentar te bicar de primeira. Normalmente, o macho do Agapones, ele tem uma postura mais receosa, mais medrosa, e ele vai mais tentar fugir de você, do que te atacar. E as fêmeas do Agapones, quando elas são ariscas, elas normalmente vão pra cima, pra machucar mesmo, entende? Então, assim, caso você nunca tenha tido um Agapones, e quer muito ter um Agapones, eu indicaria você começar com o macho de Roseicolis. O macho do Agapones Roseicolis, ele é mais tranquilo, no geral, e das subespécies, ela é a mais mansa. Vocês não param de fazer arte nesse quarto, fala pra mim o que acontece. Agora que eu já falei um pouquinho do temperamento dos dois, eu vou falar sobre Agapones no geral, tá bom? É, primeira coisa, Agapones não é igual calopsita. Tem muita gente que acha, né, ai, passarinho é tudo igual, quem tem calopsita pode ter Agapones, é igual cachorro, sabe? Ai, eu já tenho um Poodle, por que que eu não posso ter um Chouchou? Gente, pra quem entende de ave, pra quem entende cachorro, sabe que um Poodle não é igual ao Chouchou, e que uma calopsita não é igual ao Agapones. Aonde que eu quero chegar com essas comparações? É que não é porque você tem uma ave, que todas as aves vão ser iguais, que todas as espécies vão ser do mesmo jeito, fáceis de lidar, tá bom? As calopsitas, na minha opinião, são a espécie de aves mais fáceis de domesticar, eu super indico pra quem nunca teve uma ave, ter uma calopsita como primeira ave, diferentemente de um Agapones. Se você nunca teve uma ave, eu não indico que você comece com Agapones, tá bom? A Shira tá aqui na minha mão recebendo carinho, e todo mundo fala, nossa, que bicho bonito, bicho manso, vou comprar um igual, e no final acaba se lascando, tá bom? Por quê? Diferentemente das calopsitas, os Agapones são muito mais agitados que as calopsitas, e eles fazem barulhos mais agudos e altos do que as calopsitas. Eu sei que vai ter gente que vai olhar pra minha cara agora e vai falar, Suzana, eu tenho uma calopsita que não para de gritar o dia inteiro, você tá mentindo, calopsita não é um bicho quieto, só que, gente, se você comparar com isso aqui, se você comparar com Agapones, você vai perceber que as calopsitas são muito silenciosas perto de um Agapones, ok? É, seguinte, além do fato do barulho deles ser bem discrepante, a gente tem o fator de que os Agapones são agitados, e precisam muito de enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, se você não conhece, se você quer aprender mais a respeito, eu tenho um curso autoral, no qual eu tenho um módulo só de bem-estar animal e como fazer enriquecimento ambiental com seu animal. O link do meu curso com desconto vai estar aqui na descrição, mas, seguinte, gente, enriquecimento ambiental não é só colocar brinquedo na gaiola, como vocês estão vendo aqui. Claro que faz parte a gente ter diferentes brinquedos na gaiola deles pra fazer o enriquecimento ambiental dessa espécie. Contudo, o dono de Agapones tem que ser preparado, tá bom? Não que o de calopsita não precise, é que o Agapones exige mais. Então, por exemplo, o enriquecimento ambiental. Além dos brinquedos, a gente trabalha com alimentos naturais, a gente trabalha com enriquecimento sonoro, a gente trabalha com o contato humano, é claro, mas também a gente faz diversas outras coisas, como o voo livre, que no caso aqui em casa não é tão livre assim, ele só voa em lugar controlado, como o quarto aqui. Mas, enfim, o Agapones tem muito mais energia pra gastar do que uma calopsita. Então, uma calopsita vai brincar ali, você coloca 15 minutos por dia. O Agapones vai brincar 40 minutos por dia. Então, assim, é um bicho muito agitado e que ele gosta de se divertir, de explorar as coisas na gaiola. Então, por exemplo, aqui é a gaiola do Blue e da Shira. É uma gaiola particularmente com tamanho bom pra duas aves desse tamanho, tá bom? E aqui, no caso da galinha deles, tem dois brinquedos, que são as argolas ali atrás e os anéis de corrente e de plástico que estão ali. E aqui, no caso, eu faço rodízio de brinquedos aqui em casa, que é uma técnica que eu ensino também no meu curso, mas consiste em você sempre ter um ambiente novo pro seu animal, economizando dinheiro e não tendo que comprar outros brinquedos. Porque o que a gente tem que pensar? Enriquecimento ambiental com brinquedos, os brinquedos têm que ser novidade pras aves. Não adianta nada você comprar um super balanço legal e deixar lá pro resto da vida do seu animal, que aquele balanço vai deixar de ser interessante. Até por isso que, caso vocês queiram ter um agapornis, a técnica de rodízio de brinquedos é uma técnica muito legal pra fazer com eles. Hoje mesmo, né, eu limpei as gaiolas e eu fiz o rodízio, eu troquei os brinquedos. Antes eles estavam ali com o chocalhinho e com o balancinho, agora eu já troquei por argolas e por essa corrente. Outra coisa também dos agapornis é que, além deles gritarem um pouco mais alto e terem bastante energia, eles são animais muito espertos. Os agapornis, não que as calopsitas não sejam, tá, gente? Eu tô falando isso porque sempre vai ter um hater que vai nos comentários e vai falar ''Ai, mas a calopsita também é assim''. ''Ai, mas não sei o quê''. Mas, gente, tô comparando os dois, tá? Dentre os dois, os agapornis, eles são bem mais espertos do que as calopsitas pra fugir da gaiola. Tanto que, se vocês repararem na gaiola dos dois aqui, todas as portinhas ficam fechadas, exceto a portinha maior que tá aqui, que por acaso também tem uma trava. Essa trava aqui não deixa os agapornis abrirem a gaiola. Outra coisa também é que quem tem agapornis sabe que a grade coletora de fezes tem que ter um metal que vem aqui embaixo que evita que o agapornis puxe a grade pra frente ou pra trás. A Shira, no início, né, quando eu tava prendendo a seduna de agapornis, ela andou dando umas fugidas, né? E aí eu tive que trocá-la de gaiola, colocar a gaiola com trava, colocar a gaiola com tudo, porque o agapornis, ele é muito esperto pra fugir, né, das gaiolas. Então é por isso que eu aconselho você que quer ter um agapornis a adquirir primeiro uma gaiola adequada. Uma gaiola grande pro tamanho deles, que possa ter brinquedos e também que tenham travas de gaiola e que seja, né, segura. Sem dúvida nenhuma, a dúvida mais comum que eu recebo de vocês, em disparada, é, Suzana, posso colocar agapornis com calopsita no mesmo viveiro, na mesma gaiola? Posso ter os dois na mesma casa? E é uma polêmica, gente, porque é o seguinte, os agapornis, se eles não são criados desde filhotinhos, o que que é filhotinho? É o filhotinho na papa. Junto com o filhotinho de calopsita na papa, se os dois não crescem juntos desde essa fase, é muito difícil você conseguir acostumar os dois animais adultos. E o que que normalmente acontece? Os agapornis adultos, eles descem a porrada nas calopsitas adultas, mesmo uma calopsita sendo muito maior. O diógenes, por exemplo, tem 110 gramas, 115 gramas. É uma baita de uma calopsita enorme. Quando os dois caem na porrada, o diógenes sempre acaba se machucando, tá bom? Por quê? Apesar da calopsita ser maior, a gente pensa, ah, é um animal mais imponente, os agapornis, eles não têm medo das coisas. Eles são muito encrenqueirinhos e eles possuem energia, lembrando, mas principalmente, os agapornis possuem um bico muito grande e muito forte. Então, uma bicada do agapornis machuca e machuca muito feio uma calopsita. Já teve caso que um veterinário que foi fazer estágio comentou o seguinte, né? Que uma vez o macho de agapornis apareceu morto, eles foram fazer a necrópsia do agapornis e descobriram que a fêmea do agapornis tinha picado a cabeça dele e dado um traumatismo. Então, pra vocês terem noção do que que acontece, né? A fêmea do agapornis, ela até é meio doida com o macho. Normalmente, ela sempre vai ser a alfa, entre aspas. Ela vai dominar o território, vai dominar a gaiola. Então, se você tiver um macho e uma fêmea, normalmente, quem vai comer primeiro vai ser a fêmea, quem vai dormir no poleiro mais alto vai ser a fêmea e assim vai. Contudo, eles estão conhecendo-os como o pássaro do amor, isso porque o casal em si normalmente se dão muito bem. Claro que existem exceções. Voltando aqui, por conta dessa natureza dos agapornis, a gente nunca recomenda uma pessoa misturar agapornis com qualquer outra ave que não seja agapornis. Então, por exemplo, posso misturar com periquito australiano? Posso misturar com manão? Posso misturar com canário? Com vrindec? Com papagaio? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, primeira regra na hora da gente colocar animais de diferentes espécies no mesmo ambiente. a gente tem que pensar se o porte daquele animal é equivalente, porque se eles se desentenderem e se baterem, pode acontecer grandes acidentes? Se a resposta for sim, você não deve colocar junto. Então, por exemplo, posso colocar um papagaio com uma calopsita? Não é indicado, por quê? O papagaio é muito maior que uma calopsita. Se eles se desentenderem, o papagaio pode matar a calopsita ou pode machucar muito feio. Essa regra que a gente tem que levar. E pensando no agapornis, essa regra vai valer para quase todas as espécies. Por quê? Apesar desse carinha ser pequeno, ele bate de peito para cima das aves maiores. Então, se colocar um agapornis com um papagaio é capaz do agapornis querer peitar o papagaio. E também, se você coloca uma ave menor com agapornis, o negócio fica mais feio. Por exemplo, o periquito australiano. O agapornis e o periquito australiano possuem ali os temperamentos meio parecidos. Os dois têm muita energia, os dois são meio encrenqueiros. contudo, o agapornis, como eu já disse, ele parece um soldadinho. É um tanquezinho pequeno. Ele é super forte, super encrenqueiro, tem um bico muito forte. Então, se você colocar um agapornis com o periquito, por exemplo, vai dar problema para o periquito. Capaz de matar. Então, assim, Suzana, eu quero fazer um viveiro que tenha agapornis. O que aves eu ponho junto com agapornis? Nenhuma. Aqui não sejam agapornis. Então, por exemplo, quer fazer um viveiro de agapornis? Você compra um roseicólico, coloca com ficha, coloca com personata e faz um viveiro só de agapornis. Se você quer ter agapornis e calopsita na mesma casa, coloca a gaiola de uma calopsita no canto e a gaiola do agapornis no outro. Porque é o seguinte, até dentro da gaiola esses carinhas são uns pestinhas para poder bater nos outros. Agora que eu já respondi a dúvida sobre posso ou não posso misturar, vamos falar um pouquinho das subsespécies, tá bom? Já lembrando vocês, eu não sou especialista em agapornis. Só, eu entendo, de calopsitas. Mas é o seguinte, gente, nós nunca devemos cruzar diferentes subespécies, tá bom? Então, por exemplo, o Blue é um roseicólis macho e a Shira é uma personata fêmea. Eles podem se reproduzir? Podem. Devemos fazer isso? Não devemos. Por quê? A gente vai gerar aves híbridas, que vai ser uma mistura de roseicólis com personata e no final vai ser um híbrido que não vai poder se reproduzir. E também não vai ser interessante porque a gente vai confundir a genética para frente e tem muitos animais híbridos no mercado que são vendidos e isso é um grande problema para a pessoa que quer criar, por exemplo. Por quê? Qualquer subespécie que cruze com roseicólis, seja fischer com roseicólis ou personata com roseicólis, os híbridos nascem inférteis. Então, vão nascer filhotes que não vão poder se reproduzir. Outra coisa também, o que é muito comum é você ter o cruzamento de personata com fischer porque são animais entre aspas parecidos. O personata com fischer normalmente é o erro mais comum de ver que a galera reproduz uma subespécie com a outra. A gente nunca deve fazer isso. Se você quer reproduzir negapornis tem um casal de roseicólis ou um casal de personata ou um casal de fischer. Você não vai misturar o fischer com o personata nem o personata com o roseicólis nem assim vai. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a Shira e o Blue. Eles são roseicólis e personata mas eles não vão se reproduzir. Eu não quero isso. Eu nunca vou porninho. Não quero filhotes deles. Que testreza! Porque eu não quero misturar as subespécies, tá bom? Outra coisa é que os dois se dão super bem. São realmente um casal. eles se amam, né? São parceirinhos um do outro. E é pra isso que eu tenho o Blue com a Shira. Porque não é legal você ter um agapornis sozinho. É outro fator muito importante pra falar pra vocês. Tem muita gente que me pergunta Suzana, posso ter uma única calopsita? Posso ter um único agapornis? Primeira coisa é o seguinte. Na natureza eles são monogâmicos e são animais gregários. Ou seja, eles se juntam com um parceiro pro resto da vida e vivem em bando. Em cativeiro isso pode mudar um pouco. O animal ele pode te escolher como parceiro dele e se você tiver tempo e dedicação pra cuidar dele como se fosse o parceiro dele você não precisa ter outro animal. Então por exemplo eu tenho uma calopsita mas eu faço home office eu passo o dia inteiro com a minha calopsita. Então assim você tá sendo o parceiro amoroso da sua calopsita. Nesse caso não se é necessário comprar uma segunda calopsita. Contudo com agapornis a história é um pouco diferente. Eles são muito mais apegados entre eles do que propriamente com os humanos eu arrisco a falar. Por quê? A gente percebe muito que os dois se dão muito bem e o casal de agapornis passa muito mais tempo junto do que o casal de calopsita. Pelo menos observando os meus animais. O que que eu noto? A Lena com o Eliu é um casal de calopsita que se ama mas assim eles gostam do tempo deles sozinhos na gaiola então o Eliu vai pra um canto a Lena vai pro outro e ficam assim a maior parte do tempo. Diferentemente dos agapornis a Sheer e o Blue eles passam a maior parte do tempo deles um grudadinho no outro assim ó com a cabecinha um fazendo cafuné no outro ou dormindo junto. Então assim posso ter uma única calopsita? Eu diria que pode. Posso ter um único agapornis? Pela minha observação e vivência com eles eu recomendo que não. Quem tem agapornis eu sempre recomendo que tenha dois agapornis pra fazer companhia pra eles. Um macho e uma fêmea se você não quer reproduzir adquira de subespécies diferentes ou nunca coloque um ninho pro seu casal. Tá bom? Isso porque eu vejo que são animais muito dependentes um do outro e que se você for viajar não vai ter problema de deixar os dois sozinhos que eles vão ficar muito bem sem você. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode conversar, Blue? Ah, tá. Falando um pouquinho de valores de mercado e expectativa de vida e comportamentos, né? Comportamentos eu já conversei com vocês agora. falando sobre valores de mercado. Os agapornis pelo menos na minha região interior de São Paulo Bragança Paulista a gente vê que os agapornis eles são vendidos a preço de calopsita um pouquinho abaixo de algumas mutações, tá? Os agapornis normais, né? Que a gente encontra em pet shop que seria o lutino esse azulzinho que é o Blue que eu não sei a mutação a cor da xira que são aves comuns a gente vê pelo preço de R$80 a R$120 no geral que é parecido com uma calopsita normalmente as calopsitas são um pouquinho mais caras ali na faixa de R$150, R$200 falando de reprodução eles reproduzem o ano inteiro assim como as calopsitas e colocam em média quatro ovos assim como as calopsitas contudo uma característica dos agapornis é que eles gostam de fazer o próprio ninho então pra quem quer reproduzir agapornis precisa dar algum material pra eles forrarem o ninho que a fêmea do agapornis ela pega ali os feixes, né? ela picota por exemplo casca de milho ela picota a casca do milho coloca nas costinhas dela e monta o ninho ela mesma o macho ajuda é claro mas é um comportamento dos agapornis calopsita não faz isso outra curiosidade deles é que eles adoram tomar banho tá bom? então é importante que você possa como dono oferecer banho pra eles uma vez por semana uma vez a cada 10 dias se você quer aprender a cuidar melhor das suas calopsitas ou também do seu agapornis eu tenho um curso como eu já comentei no início do vídeo que o link tá aqui embaixo mas a gente também tem um módulo sobre alimentação bem-estar e gaiolas e higiene isso vale pra agapornis também se você quer saber como alimentar melhor os seus agapornis quais verduras vegetais frutas você pode dar em qual frequência eu tenho tudo no curso tem inclusive uma tabela de alimentação então por exemplo Suzana dia 15 de maio qual comida eu dou 15 de maio você vai ver na tabela um tenebre por ave por exemplo 20 de maio metade de um ovo de codorna então por exemplo exemplos que eu dei aqui essa tabela foi elaborada com a ajuda de veterinário e você vai poder utilizar essa tabela de alimentos naturais pro resto da vida dos seus animais aqui tá bom? então é um super investimento pra você o link com 35% de desconto já está aqui na descrição além desse aviso eu quero dar um último aviso antes de me despedir com os dois com vocês é que estamos vendendo nossos bird shoulders que são as proteções de ombro é uma proteção de ombros que vai literalmente salvar sua vida então você não vai mais ter cocô de passarinho na sua roupa seus ombros não vão ficar mais arranhados com a unha deles e também o pózinho de penas não vai sujar sua roupa preta então se você quer ter facilidade no seu dia a dia e você quer manter a sua ave no seu ombro pra poder curtir mais o tempo com você o bird shoulder além de ser um produto pensado pra isso o bird shoulder é o produto certo pra você porque ele faz tudo isso além de ser uma peça bonita fácil de lavar você pode jogar na máquina que ele lava bonitinho ele não precisa ser passado que o tecido não amassa e todo bird shoulder vem com um brinquedinho de brinde pro seu animal poder ficar brincando enquanto estiver com você vou mostrar pra vocês agora as três estampas que estão disponíveis no momento que são da nova coleção contudo por exemplo essa aqui é a vandinha a vandinha temos uma única unidade disponível ainda mas eu vou mostrar agora os bird shoulders pra vocês essa daqui é a estampa amazônia ela é uma estampa que eu mesma fiz projetei e percebam que nós temos a onça pintada o galo da serra uma ança filhote a frutinha do guaraná então a primeira estampa é essa daqui a amazônia a próxima estampa que também está disponível no momento seria a aves retrô nomeei desse jeito porque reparem como é como são os detalhes dela ela é um bege meio café ao mesmo tempo possuem as aves em preto e também penas em vinho penas em azul escuro é uma estampa discreta pra quem gosta de algo mais chique algo mais discreto e a terceira estampa que muita gente me pede é a estampa militar principalmente os garotos tá então aqui a gente lançou a nossa estampa militar do bird shoulder pra vocês poderem utilizar então é isso gente espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo falando um pouquinho dos agapornis links do curso e do bird shoulder na descrição é isso um beijo e tchau tchau